Uma sucuri que terminou predando outra, provavelmente um macho, a gente não consegue afirmar, mas geralmente as fêmeas são bem maiores que o macho, e eu acredito muito que esse macho aí ou foi comido por engano, no meio de uma predação de um bicho maior, talvez ele pudesse estar predando outro animal, e ela chegou e terminou comendo os dois ao mesmo tempo, ou então a própria sucuri fêmea tentou parar o macho. Isso é comum acontecer nas sucuris também, um comportamento ofiófago, quando uma serpente se alimenta de outra serpente. Talvez você esteja pensando, é o seguinte, como é que uma serpente que ela morreu, porque uma serpente quando ela vai ingerir a sua presa, ela mata ela por constrição, elas são constritores, como é que ela conseguiu sobreviver? Provavelmente essa serpente aí teve uma massagem cardíaca pelos próprios movimentos peristálticos da serpente maior, e aí pelo simples fato dela ressuscitar, ela terminou conseguindo voltar, e eu acredito que ela terminou saindo da boca da fêmea. Pois é, o que você está vendo aí, nada mais é que uma sucuri regurgitando a outra. Meio louco, não é não? Que loucura! Que desgama essa cobra tinha comida a outra, isso não pariu não! Não tem lógico! Para é ovo! Socorro! Socorro!